Altair trabalha 14 anos com transporte hidroviário. Ele relata que nunca viu combustível tão caro e isso tem atrapalhado na hora de fechar as contas. Corre um risco muito grande, né? Temos um festival aí e com esses valores que estão do combustível para embutir os valores de passagem, muita gente vai deixar de ir para o Parantins. Quem depende do transporte viu os preços dispararem e não ter para onde correr. Eles têm de tirar descontando de alguém, dos usuários, claro, né? Está um absurdo, um absurdo. Agora mesmo eu vim de Roraima, a passagem da última vez que eu paguei estava R$ 230,00. A passagem agora está R$ 300,00. Os empresários podem aumentar as passagens em até 35%. Em 2021, o valor para Codajás, por exemplo, era R$ 120,00. Coari R$ 160,00 e Tefé R$ 200,00. Em 2022, os valores subiram em média 20%, cerca de R$ 20,00 mais caro. Atualmente, o litro do diesel marítimo está em R$ 5,65. Cinco meses atrás, o valor era de R$ 3,75. Uma embarcação de grande porte precisa de 22 mil litros por mês. Um custo de quase R$ 150 mil. Uma embarcação de até 723 passageiros. A média que ela está levando de passageiros esse mês de março é 180 passageiros. Então, não está custeando esse combustível. Segundo a Amazon, os fretes também deverão ficar mais caros. Os armadores já estão se organizando para aumentar até 35%. Seria o ideal. Mas os associados já aumentaram em torno de R$ 20,00. Segundo a Agência Reguladora dos Serviços, Delegados e Contratados do Amazonas, em 2021, mais de 600 mil pessoas utilizaram o transporte hidroviário. O risco é que, esse ano, esse número caia em mais de 50%. O trabalho da Associação dos Armadores no Transporte de Cargas e Passageiros do Amazonas iniciou no pico da pandemia pela falta de amparo aos profissionais. O estado do Amazonas só se desenvolve por meio da navegação. Imagina, a gente teve aquela grande paralisação dos caminhoneiros. Imagina se essas embarcações resolverem parar. O estado para. O combustível poderia baixar com a suspensão do preço de pariedade de importação de acordo com o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas. A Petrobras, hoje, tem um custo médio para extrair um barril de petróleo do pré-sal entre R$ 2 a R$ 3. Devido ao PPI, o valor dos preços dos combustíveis não é comercializado baseado no custo que eu citei, mas sim baseado no mercado internacional que está em torno de, acima de R$ 100, o barril de petróleo. Enquanto isso, os trabalhadores acumulam os boletos. Há esses dois anos de pandemia, todos eles acumularam dívidas, quer dizer, não está dando nem para suprir a necessidade de cartão para pagar as contas, entendeu? Então, nós estamos correndo um risco muito grande de nem sequer pagar nossas contas. Quanto mais, suprir a necessidade do dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.